E hoje eu decidi fazer o que? Um cinema no muro da minha casa. Que lindo! Nossa, olha o cinema delas, olha o cinema delas. Cuidado, cuidado, tá voando! Simplesmente um fucking cinema gigantesco no meu muro. Fala, Mê! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Bora começar mais um vídeo legal aqui nesse canal, legal pra você que tá assistindo e triste pra gente. Na verdade, triste pra mim e pros meus amigos, que eu sempre coloco eles na merda junto comigo. Vocês estavam com saudades, morrendo de saudades de vídeos daqui da gente passando a noite, da gente vivendo aventuras aqui na minha casa abandonada. Porque ela ainda se encontra abandonada porque a gente ainda tá nessa reforma do muro. Porque ela se tornou uma reforma mais infinita do que a piscina. Eu tô pensando aqui, refletindo, gente, se tudo que a gente for fazer nessa casa vai demorar 3 anos pra poder ficar pronto. Porque eu não sei se eu consigo e se minha ansiedade, meu coração tem, sabe, sustentação pra aguentar um trem desse. Não, de verdade, vocês não tem noção. Isso porque vocês sabem que tudo aqui demora pelo fato de ser muito grande. Então assim, ah, não é um simples muro, eu quero que vocês entendam isso. Ah, terminando aqui o muro do lado da piscina. Ok, agora tem que fazer a parte da lateral. Ah, tá quase terminando a parte da lateral da entrada. Aí tem que fazer o outro lado da entrada. Então assim, tudo aqui é muito grande, por isso que demora demais. E aí a gente vai tentando fazer as coisas e aproveitando, porque assim, ao mesmo tempo que eu fico ansiosa e tal, querendo que o trem aconteça, a gente também fica querendo aproveitar os momentos. Porque eu sei que quando a casa estiver reformada, a gente não vai poder vivenciar isso que a gente tá vivendo agora. Tipo, como a casa tá, enfim. A gente fica zoando das lutas, dos perrengues, mas eu acho que quando estiver tudo prontinho, a gente vai ficar com saudade dessa fase. Então a gente quer aproveitar o máximo possível de coisas que a gente pode fazer e desfrutar dessa casa. E aí hoje eu decidi fazer o quê? Um cinema. A gente decidiu fazer um cinema no muro da minha casa. Só pra vocês entenderem o nível. Isso que vocês pediram, vocês estão... Nossa, Diúlia, que nada a gente vai passar na noite no muro. A gente vai fazer esse vídeo, mas com a fachada principal. Que lá a gente vai precisar vigiar. E aí que não vai ter os portões, né? Não vai ter o portão da garagem, não vai ter o portão social. Aí a gente vai fazer esse vídeo passando a noite no muro pra vocês que vocês querem muito. Mas aí hoje a gente decidiu ter um... Sabe, tirar um lazerzinho, uma coisa tranquila, uma coisa mais... Nossa, coisas leves. Pipocas, o filme da Barbie. Não vai ser o filme da Barbie no caso. Mas aí a gente vai aproveitar essa onda de cinema e coisas leves pra gente poder fazer um cinema no meu muro. Olha que coisa incrível. De quem foi a ideia podre? Minha. É porque assim, o melhor de tudo é que a minha ideia inicial, principal, era a gente fazer o cinema refletindo, tipo, a tela no muro. E a gente ia aproveitar pra, tipo, colocar vários colchões aqui dentro da piscina e tal. E ia aproveitar pra fazer o cinema dessa forma. Que a gente vai apagar as luzes e tal. Eu não sei, na verdade, se meus amigos vão querer ficar aqui dentro dessa casa com tudo apagado. Que talvez eles vão morrer de medo. Mas tudo bem, né? O cinema é escuro. Aí eles que lutem. E aí a minha ideia era fazer aqui na piscina. Só que vocês sabem que a piscina tá pública. Eu já expliquei. Eu não quero ninguém ligando aqui embaixo nos comentários falando que a gente lutou tanto tempo. Pra poder ter a piscina limpa. Agora ela tá podre do mesmo jeito de quando eu peguei a casa. Mas vocês sabem que é por causa da reforma. Então a gente tá, né? Esperando terminar essa partezinha aqui. Pra gente poder limpar. Pra não ficar limpando e limpando e limpando. A troco de nada. Porque vai sujar de novo. Então eu quero que vocês ignorem o fato dessa piscina estar desse jeito. Podre. Igual quando a gente pegou a casa. Eu juro pra vocês. A água tá igual do jeito que tava da outra vez. Vocês acompanharam todo o processo de tirar de não sei o que. Inclusive a água tá transbordando. Eu não sei o que que aconteceu. Porque a piscina aqui, ela tem um nível de água que ela não pode ficar um nível acima do que tem que ficar. Entendeu? Porque como a borda não tá finalizada, senão pode prejudicar os porcelanatos. Porque tá sem a finalização da borda. Tá vendo? Então aqui, por exemplo, a água tem que tá num nível bem mais baixo. Pelo menos um palmo de mão. E não tá. Tá vendo? Eu não sei o que que aconteceu se choveu. Se meus pedreiros tá com água da caixa d'água aqui. Eu não sei. Só que aí, ó. Tá quase transbordando e não pode. Porque dá merda na piscina. Aí, vocês ignorem isso daqui. A gente vai fazer ali, ó. A gente vai criar um cinema imaginário desse lado pra poder refletir a tela do cinema nessa parede do muro. Porque eu acho que vai ficar melhor pra gente poder assistir. Aí vocês falam assim... Nossa, Júlio, pra quê? Experiências. Experiências de vida. Tipo, vai ser alguma coisa útil na nossa vida? Não. Ah, nossa, vai mudar alguma coisa? Não. Mas vai ser uma experiência que a gente teve. A gente vai poder falar que a gente fez um cinema no muro. Olha que merda. E o melhor de tudo, gente, é que a casa tá muito podro. Tipo assim, muito, muito, muito. Vocês não tão entendendo. Tá tudo sujo. Olha isso daqui, mano. Pra todo canto tem areia, tem estrutura. Umas engenhocas que meus pedreiros tão criando aqui. Que eles tão finalizando essa parte da frente. E é isso. Eu não falei com os meninos nem nada. Tipo, como que vai ser a estética. Mas eu falei com eles que a gente assiste filme. Eu só não sei se eles sabem que a gente vai assistir filme no mundo. Tipo assim, teoricamente. E olha isso, mano. Talvez também... Eu vou dar a ideia da gente... Mas como que a gente sentaria aqui, mano? Eu acho que lá tá menos pior, tá vendo? Porque a gente poderia, sei lá, tentar montar uma estrutura de cinema aqui. Vocês conseguem enxergar com os olhos da arrumação? Não. A gente montava aqui, colocava umas cobertas, um colchão, nananã. E refletia aqui nessa, talvez. Que tá rebocado pra poder aproveitar esse muro da frente. Mas acho que vai ser pior, né? Então deixa pra gente fazer depois quando estiver pronto. Gente, os meninos chegaram. Nossa, que incrível vocês batendo a campainha. Bate a campainha, porque senão eu não escuto. Vocês lembram que vocês criticavam... Peraí, só um momento que não tá abrindo. Vocês lembram que vocês criticavam com a minha campainha? Mas ela tocava, ela fazia barulho. Ela só não tinha efeito. Você vai jogar é tudo. Você vai jogar é tudo aqui, mano. Tá terminando ela no fim. Amiga, é porque você sabe que a estrutura, ela é... É anatômica, né? Mexeu nenhum. Calma aí, só um momento. Eita. 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 Sejam bem-vindos. Eu como te marrom. Gente, vocês estão felizes? Estão animados? Ah, que lindos. O que vocês trouxeram pra nossa noite da... Vocês sabem o que a gente vai fazer, primeiramente? A gente vai fazer um cinema. Ah, tá. Ah, coisas... Estão não explicadas. É, eu pedi pra você trazer um projetor, ok? Mas vocês sabem como que a gente vai fazer o nosso cinema, porque a gente tem que desfrutar todos os dias. O que que tá acontecendo ali, gente? Ô, gente, o que que tá acontecendo aí, por favor? Eles estão seguindo o caminho da formiga. Não estão? Ah, até de noite, amor. Não... Gente, por que que eles trouxeram, gente? Agora, imagina meus vizinhos vendo na câmera aquilo ali. Vai achar que tão projetando o quê? Olha lá, gente. Olha, velho. Eu não tô acreditando que eles estão seguindo o caminho da formiga. Olha isso, mano. Não, de verdade. É um pior que o outro, mano. Aí vocês falam... Nossa, saudades dos seis. Olha aí a merda quando junta. O que que vocês trouxeram? Ô, não, velho, por favor. Alguém avisa a Ana que é um cinema, não é churrasco. Gente, tudo... Eu faço qualquer coisa nessa casa do seis. Churrasco. Gente, aqui, ó. Outra coisa. Mas você não acha que acendeu um fogo e acendeu um fogo? É, assim. A gente vai fazer um fogão pra gente fazer pipoca, porque a gente não tem outra estrutura pra poder fazer. Vai acender o fogo. Gente, juro. Não. Ô, velho, eu juro. Eu vou fazer uma estrutura com dois tijolos e criar um fogão. E aí a gente vai colocar a panela e vai... Na minha casa a gente fazia comida assim. Todo domingo rolava uma comidinha de galinhada no tijolinho. É, gente. É, mano. A minha avó sempre faz. Tem uma comida, um prato da minha avó que é a especiaria dela, que ela faz uma galinhada no fogão. No fogão a lenha de tijolo. Mas quem não tem o fogão a lenha, faz o de tijolo. Não tem lenha. Mas tem que arrumar. O que que você trouxe, amiga? A Natália é meio individualista. O que que você trouxe pra contribuir pra comida? O que que você trouxe, então, hoje? O milho de pipoca que tá ali na mão, ó. O Carlos já pensou mais na comunidade, né? Ele trouxe o cinema que sem ele também não ia acontecer. O milho. A panela. Um fogo. Olha, lembrar. Eita, eita, eita. A panela de impressão. Eu trouxe de pipoca. Valeu. Nossa, mas a... A panela. A panela de pipoca. Acharam a formiga, gente? Eu trouxe meu guarda-roupa, que eu já vou morar aqui. Gente, quem trouxe o Igor? Igor, por que... Meu guarda-roupa. Nunca traz? Nunca traz. Ele só fila a boia, mano. Eu fico impressionada, mano. Eu tava olhando o aluguel aqui em BH, que tá muito caro. Dois mil, então, assim, véi... Eu sou vigia da casa da Ju. O que que você trouxe aqui? Eu não vou te cobrar. Não, mas é porque você e nada, você sabe que tipo assim, né? Agora eu acho que de alguma forma... Não, eu ia fazer... Não, eu ia fazer que nem os caras desesperados, assim, ó. Tô armado, tô armado, tô armado. Aí eu imagino o cara... Tô armado, não. Aí o bandido tá assim... Tá mesmo? Vem trocar, tio. Tô brincando, tô brincando. Amiga, o que que você trouxe na contribuição? A pipoqueira pra poder fazer... Vocês sabem que a pipoqueira vai voltar preta, né? Talvez isso pra minha mãe não. Vocês sabem, né? Porque quando você faz a comida no fogão de tijolo, em pretume. Porque o fogo é muito alto embaixo, aí fica preto. A mangueira ficou pra sempre, depois da piscina, mano. Let's go, man! Let's go! Vambora! Mais um dia nessa casa incrível pra gente guardar pras nossas amizades, pro futuro. Só uma frequência aqui de noite, não é só um almorcer. Só uma da noite. Amiga, você tem noção que depois, quando tudo estiver pronto, isso vai ser tudo experiência pra gente guardar pra vida? É, vou trazer meus netos aqui, né? Pra ficar pronto. São umas experiências que às vezes eu poderia escolher não ter. Mas tudo bem. Então, vem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde que vai ser o cinema que eu já preparei tudo. Que aí a gente vai montar, tipo, os bancos e tudo. Vai ser bem aqui, ó. Nessa estrutura metálica. Bota uma cobertinha e um lençolho pra eu acabar. Olha, dá uma cabaninha, dá uma cabaninha. Banta, não tá de volta? Então. Tá preparado pra tirar água com balde? Dejabu, dejabu. A gente juro. É que esse vai ser o cinema. Essa aqui é aquela casinha do burro do tigrão. Gente, as referências dos meus amigos, mano. Isso que é o problema, mano. Gente, vambora? Vocês sabem que o cinema tem que ser a casa inteira apagada. Então, nós temos que tirar todas as luzes, né? Não precisa. Precisa sim. Primeiro que já tá escuro. Aqui nós pode acender pra poder fazer. Mas você devia ter falado isso antes de eu sair de casa, mano. Eu não devia nem ter saído. Porque se eu soubesse que eu ia ter que apagar a luz aqui de noite, mano, eu não tinha saído de casa. Amiga, aventuras. Não, mano. Você custa botar a luz aqui. Botou a luz, você quer ficar apagado? Não dá não, velho. O que vai acontecer? Pra gente arrumar, a gente coloca aqui as paradas e acende tudo. Inclusive, tem que acender essas aqui. Eu peço que o vídeo é pra isso aí, velho. Eu teria falado que eu estaria trabalhando agora. Calma. Vamos fazer o seguinte? Vamos ligar primeiro essa luz aqui? Igor, eu tenho que levantar a porta, porque senão ela não abre. Júlia, eu não tô tendo força, velho. Tô meio remédio. Já bateu, velho. Foi. E que haja a luz? Ó. Eu acho que é essa daqui que tiraram, ó. Tá sem a buquilha ali, ó. Acender o quê aí? Olha o Igor, mano. O telefone dele é igual o telefone fixo. Só funciona na tomada. Não, é só abrir a porta pra poder colocar o meu telefone no carregador. Eu abri pra poder acender luz. Gente, todo dia é isso, porque cada luz da piscina acende num canto. Agora pra acender o outro lado, tem que ser lá na outra sala. E as coisas aqui são longe. Tô falando que tem que o trem é longe aqui, um trem do outro. Todo esse rolê pra acender nesse lado. Acendeu. Aí porque não tá, tipo assim, tem iluminação na casa inteira, mas não tem luz em todos os cômodos, porque são muitas lâmpadas. Aí a gente vai gravar lá fora. É. E você, eu vou colocar meu forro de camo no chão. Sim. Não, não. O que nós vamos montar aqui? Eu acho que primeiro tem que tirar esses ferros aqui. Como que tira, gente? Esses trem? Tá bom. E se a gente for embora? Gente, bora? Cinema, filme da Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. É só isso que eu sei do filme da Barbie. Hi Barbie. Vocês já assistiram, Barbie? Deixem aí nos comentários que a gente ainda não viu. Eu não assisti o a Hi Barbie. O Igor pegou os congenentes do carro. Do treino do carro. Oi, Igor. Essa é a sua parte do cinema? Você vai no controle pro Igor, mano? Meu Deus, que eu fiz uma grande. Gente, beleza. Gente, eu já sujei minha bunda aqui mesmo, mano. Eu por mim ficava aqui, só. Ô, velho, o Igor, ele é muito, ele é muito. Só pensa nele, mano. Você deve viver sem a Vitória com o meu. Eu não sei. Eu não sei, velho. Gente, cadê a Vitória pra organizar? Gente, não dá pra fazer esses tipos de entretenimento sem a Vitória. Porque é que ela já teria organizado. Vamos ligar pra ela. Liga pra ela. Liga pra ela e pede ajuda. A gente ajuda. Não é mesmo, mano. Se juntar esse grupo que tá aqui, Letícia, Natália, Carlos e Ana e Igor, a gente vai ficar aqui até amanhã e não vai ter montado nada. A Ana vai ter montado um cenáriozinho. Olha, ela tá indisponível. Será que ela tá tão boa? Ih, deve tá demais. Vitória, me atende agora. A gente é mais importante que seu boy, Vitória. Me senti ofendida que ela me indisponibilizou. Será que se eu ligar pra ela, ela me atende ou é algo pessoal com você? Tipo, pessoal, eu choro. Tomou pau ainda. Ó, gente, a Letícia ainda não fez a outra prova, tá? Vocês tão perguntando se ela passou na escola, mas ela ainda não fez a outra. Gente, ela não tá atendendo. Ela recusou, véi. Pior que não atender. Recusar! Ela recusou, véi. Pera, liga, 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 liga. A gente vai ver quem que ela vai atender. Se eu ligar, vai dar ruim. Ó, não pode. Fala, atende urgente. Oi, amiga, estão. A Natália. Nossa, eu tô mal agora. Amiga. Nossa, eu tô mal. Eu vou chorar. Amiga, Vitória. A internet não tá pegando. Natália tem Wi-Fi. Mas seu Wi-Fi só pega o determinado. Nossa, eu tô... Ela recusou, calma, 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 calma. É, recusou, recusou. Ela tá no cinema. Olha, Vitória. Olha, Vitória. Vitória, atende a gente agora. É urgente, mano. Você preferiu estar no cinema de verdade do que estar no nosso cinema. Ela preferiu estar no cinema de verdade do que estar no nosso cinema podre. Sentada aqui? Ela tá sentada numa cadeira de cinema. Tô no tijolo. Tô no tijolo. Ela não merece ter a resposta. Amiga. Ela tá xingando. Ela tá xingando muito as coisas também. A deus muito, né, calma. Tô no cinema. Isso aí que vocês estão lendo. Filha da p***. Para de ficar gritando, gritando. E eu que tô mochila. Eu vou trolar ela. Amiga, você não sabe o que aconteceu. A gente chegou aqui. E o cara, tipo, tinha o cara aqui, mano. Tiraram as coisas. Tipo assim, não é mesmo. A gente precisava muito de você. Porque a gente tá precisando que alguém venha aqui pra resolver. Tipo, chamar a polícia e tal. A gente chamou a polícia, mano. Ela tá no cinema! Ela deixou de estar nesse cinema! Olha! É dobro! É dobro! Pode ser aberta lá. Aqui é dobro! Ela vai descendo. É 6D. Não é nem 3D. É 6D. E tá apertando e tô descendo. E tô inclinando. E olha a tela. É chica. A tela. É primer. Gente, é estendida. Você pode reprojetar pra canto, todo canto. E aí ela vem falar comigo. Ah, gente! Ela brigou pra... Ah! Gente, a gente saiu muito do conto. Pera aí, não consigo levantar. Aí ela, como assim? Quer que eu vá aí? Gente! Meu Deus! Olha aqui, gente! Chora, chora, chora! Vou chorar, vou chorar. Vou chorar, porque é só assim pra ela me dar assim... Gente, é só assim pra eu ter a atenção da minha amiga! Gente, juro, vocês não estão entendendo que assim... Você tá usando o meu celular. Pera aí, gente. Vocês não estão entendendo que esse não tava no roteiro. A gente só queria saber como que ela poderia organizar aqui pra gente. Mas ela está com o voe. E ela enganou a gente. E ela enganou. Enganou, certo? Ela não falou que ia estar no cinema. Ela falou que hoje eu não vou estar disponível. Só falou isso e a gente achou que era o quê? Nossa, vai estar trabalhando. Coisa séria. E aí, mãe, ela ainda chamou a gente de desgraçada. Nem a gente ela chamou pro cinema. Atua, atua. Ó, amiga. Agora a gente já conseguiu resolver, mano. Mas é porque só fizeram gracinha aqui na parte do muro. Mas tá de boa, velho. Suave. Curte seu cinema aí. Depois a gente se fala. Agora ela vai sair lá pro banheiro e vai me ligar. Hoje em dia, eu juro por Deus. Ô, na moral. Na moral, Vitória. Essa é pra você, mano. Essa cara não treme. A Jade Picou faz isso, gente? A Jade Picou faz isso nas novelas da Provis? Não, viu? Gente, juro. Deixa eu ver. Deixa eu ver como ficou a atuação. Não, amiga. Agora a gente já conseguiu resolver, mano. Mas é porque só fizeram gracinha aqui. Quer que eu vá e eu vou. Meu Deus. Calma, Júlio. O que está acontecendo? O que que fizeram? Agora você quer me dar condição? Ah, não, não, não. Toma cuidado com essa decisão. Isso é intriga da oposição. Não, amiga. Tá tudo bem já, velho. A Natália e a Letícia me acalmou aqui, mano, né? Porque a gente ficou desesperada. Tipo, vocês sempre tem umas respostas mais rápidas pra ajudar, sabe? Mas tá suave também. Já liguei pra minha mãe. Tá de boa. Obrigada. Não tenho nem palavras pra explicar. Eu vou mandar pra ela sim. Gente, ela vai brigar muito. O que que tá acontecendo? Fala aí, mano. Fala que fizeram alguma coisa na obra, sei lá, no muro, roubaram, não sei. Mano, ela vai matar. Matelaram o muro. Matelaram o muro. O que que você falou, amiga? O que que você falou? Amiga, eu digo pra Adil, velho, fizeram um trem aqui na casa. Ela tá desesperada, não sei o que fazer, velho. Se ela sair pro banheiro pra atender, mano, ela vai atender. Ela tá mandando. Ah, não. É só o Vinícius. Calma, gente, a Legitita tá num grupo de oração, né, querido? Tá alguém orando. Ela é muito boa, amiga. Não tem comida nela. Eu não tenho comida na ela, amor. Olha aqui. Fizeram o quê? Manda foto, amiga. Eu não sei como ajudar. Claro que você não sabe se você tá beijando a boca. E ela tá pedindo, falando. Olha como é que ela é esperta, mano. Conta pra ela agora. Não, fala assim, tá de boa, amiga. Já resolveu. Foi coisa básica. Que nunca mais ela vai saber, porque nós vamos levar esse caô a teste. Não, ô, Juli, não sou. Ela não vai conseguir aproveitar o seu tempo. Não, fala, amiga, tá de boa. Foi coisas leves, já resolvemos. Nossa, mas a Nathalia saiu do desespero. A coisa leve, o segundo. A vida é assim, ela muda muito rápido. A gente precisa... A Nathalia, cinco segundos atrás. Mas o Igor, ele tá cagando. Ele teve várias camadas. É intensidade, é intensidade. Amiga, fala isso. Não, tá de boa, gente. Já resolveu, foi coisa suave. A gente pensou que ia dar mesmo. Vamos lá, sim. Dá de boa, já. Tá acalmando aqui. Tá com a aula no telefone. Manda um áudio pra ela. Ela falou assim, chama a polícia. Tome. Ela achou que tinha quebrado o muro, mas já só ficou com os pedreiros do telefone. Ela achou que tinha quebrado o muro. Ela achou que tinha quebrado o muro. Ela achou que tinha quebrado o muro, mas já só ficou com os pedreiros do telefone. O muro. O muro. O grave, o nome não deu pra entender. Mas ela vai tá entendendo menos ainda, vai. Vai. os pedreiros do terminado construiu vamos montar o cinema quem tem cinema bom quem tem cinema bom quem não tem cinema bom vocês podem ver que em todos os momentos ele estará dessa forma ele está substituindo a Natália Real e ele trouxe a cobertinha dele aí você vai namorar o cara você chega no quarto dele a coberta é essa então eles começaram a mandar foguete não é lençol, velho calma olha isso, mano só faltou ser da Barbie não, velho eu quero entender o pouquinho por quê? velho, por quê, mano? e naves para aqui é a lua é assim que você quer namorar, Igor? minha mãe que me deu isso minha mãe tava tirando print e criando álbum e ela não excluía ela não tava excluindo a legenda aí tava lá a legenda quem nasceu pra c**** nunca será p**** é por quê? calma, eu vou explicar a mãe do Igor simplesmente criou um álbum de memórias do Igor ela pega as fotos do Igor do Instagram e tira a print tira a print e cola no álbum só que ela não corta a legenda mostra agora, Igor mas, gente, aí uma, né, querida do Igor vai visitar a casa da mãe dele é engraçado que ela mostra esse povo da igreja aí mostrou uma pretendente aí a pretendente do Igor mandou a foto olha o que sua mãe faz ela cola a print das suas fotos no álbum e aí a legenda é quem nasceu para ser C.U. não será P.I. K.K. na legenda dele agora imagina o pessoal da igreja dela é, você acha que não pode piorar gente, não é meme, mano simplesmente a mãe do Igor fez essa olha essa proeza e é um álbum de foto vocês podem ver que ela colou B.H. K.K. olha lá, B.H. K.K. e aí, só que não é meme, gente ela quis fazer uma coisa bonitinha mas ela não sabe recortar o print então ela levou para imprimir as fotos com a legenda quem nasceu para ser C.U.K. nunca será P.I.K. essa é a legenda e é isso, gente esse é o álbum de foto da mãe do Igor muito pensativo é assim que eu estou hoje eu não deixo minha mãe me dar presente porque você pode ver pelo leitão de cama porque a última vez que ela me deu presente em uma calça ela me deu uma calça do Pitbull eu não deixei do Pitbull Pitbull, ai nada a gente ainda tem 12 anos de idade tá tudo bem que a mentalidade é mais ou menos essa vamos para o cinema fazer o nosso cineminha já que a gente não tem cinemas bons com o Boyz Wesley cadê você no meu cinema? faltou Wesley nesse cinema gente, vocês deixam like comenta aqui embaixo se vocês querem o Wesley no próximo vídeo de aventuras que a gente traz ele, tá bom? é porque eu acho que eu acho que às vezes ele fica pensando na casa dele por que eu namoro ela? eu acho que eu fico aqui eu fico pensando eu acho que ela escutou eu acho que ela escutou continua, tá? quando bloqueia mas é isso vamos fazer aí vamos tirar esse arame que eu não sei nem se a gente vai conseguir tirar isso é mais fácil, né? para depois mas é que vamos colocar aqui também gente é que é muito curto não dá para deitar gente enquanto isso eu e o Letiziana vamos preparar o nosso fogãozinho para a gente poder fazer a pipoca do cinema que aqui é tudo manual vocês sabem, né? o ponto da projeção do filme não saiu trabalhar em dois, né? eu vou pegar e tinha o rosto também ó nós vamos precisar de dois desses daqui para poder fazer o fogãozinho o que acontece? os meus pedreiros, gente eles estão tomando banho na minha casa eles pegam a água da caixa d'água que os vizinhos estão dando água para a gente, né? tipo, para encher a caixa d'água para poder fazer massa aí eles pegam a água da caixa d'água esquentam no fogãozinho apropriado deles e tomam banho ali no banheiro eu estou falando sério não é mesmo aí eles já estão esses dois já estão meio usados dá para ver que está com tacar o fogo aqui então nós vamos já usar esses dois para poder fazer o fogãozinho vamos embora, man let's go aí é isso o outro dia quando tiver um fogãozinho nós vamos falar caraca, mano nós temos fogão mas antes nós fazia aqui igual os incas e os maias que aqui nessa casa tá, onde que vai ser nosso fogão? vocês acham que tem que ser mais próximo do cinema ou tem que ser mais ou menos aqui? eu acho que pode ser próximo de nós que dá aquecida, né? vai queimar o chão, mano eu não penso não então vai ser aqui, uai não, não, velho vai ficar longe mas o chão está podre nossa eu quero ver a Vitória falar do nosso cinema calma que está fluindo o cineminha gente, vocês deixem aqui embaixo nos comentários que se der certo esse cinema a gente vai fazer depois colocando várias boias na piscina e todo mundo dentro da piscina qual é a limpa, pode ser? pode ser de preferência de preferência qual é a limpa que é a nossa engenhoca que a gente estava fazendo aqui, ó tudo na estrutura da gambiarra então, gente a gente está montando as estruturas de cinema e a gente está conectando agora alinhando ali com a parede e tal a gente vai conectar também a caixinha de som para não ficar tão podre igual da última vez, né? não tinha som nenhum será que cresce mais, hein? não, né? a gente alinhou um trem na madeira queimando tudo na podridão aqui nesse lugar e as madeiras está fedendo, velho você cheirou sua mão? está fedendo, velho não tem nada para limpar, né? você vai ter que limpar na piscina, velho não, está mais fruto que o pão olha isso gente, estamos aqui montando nosso fogãozinho cinemark cinearque nesse momento que a pipoca nós vamos fazer aqui mas tudo bem aqui, ó colocou aqui quatro para dar uma fechada aqui na fumaça elas vão jogar o carvão aqui dentro e aí coloca a panela aqui em cima pegaram a refs? quem vai colocar a mão no carvão? a gente só se disponibilizou aqui tem que ter uma água para lavar a mão depois, né? não tem, não tem olha a pedra esse daí vem e bota a mão uma vez e acabou ei, acabou mas é que aí você fechou muito aí a panela vai vazar, amiga vai queimar você está vendo que o pretume vai empreitar toda a panela você sabe, né? tem que ser os mais finos, gente tem que ser os mais finos isso aí vai ser melhor também para a gente acender, gente vai com a pontinha do dedo, velho vai sujar tudo aqui, ó em breve para você mais um? acho que tem que fechar o nosso fogãozinho mais acho que tá bom cadê os negócios para tacar fogo? vambora tomara que dê certo, né? que a gente acenda demora, né? mas aí tem que ter não tem que ter o trem do secador tem que ter, na verdade que não pode pegar a brasa tem que ser fogo o que é a diferença da brasa para o fogo? é porque a brasa vai ficar só mantendo, não é? ela não melhor a gente não falar coisa não, é porque o fogo não, vai lá pega o fogo tem que ser o fogão para nós fazer nós já vamos ter que tacar pipoca aqui para poder aproveitar o fogão que vai subir, entendeu? para ela já dar é tipo, para a gente acender como se fosse uma churrasqueira mas a gente não quer que fica na brasa mas a gente já pode estar virando um pouco de pipoca na panela já e o óleo ah, o óleo é o que tá na casa desde o meu aniversário que a gente vai usar é sério eu guardei eu sabia que a gente ia usar esse óleo gente, eu falei com vocês eu sempre deixo guardadinho o kit primeiros socorros aqui na casa é tipo, coisas básicas que você precisa óleo e sal se bem que meu sal essas são as condições no caso, tá? que tava guardado aqui desse jeito aqui ó, óleo tem agora, eu jurava que tinha sal aqui, mano onde que tá meu sal? gente, juro cadê meu sal? ah, não, juro e como eu pago sem sal? não, tem sal porque eu comprei um pacote você fala que você tem no final não tem, velho amiga, eu comprei um pacote de sal para deixar aqui de primeiro socorro será que meu pedreiro tá usando meu sal? não sei, eu lembro não tem o sal? tem o sal, mano onde que tá, amiga? não, calma o óleo tem nós tem que achar o sal naquela cozinha que eles fizeram de novo vamos ver se tá ali porque meus pedreiros podem ter usado, amiga meus pedreiros estão fazendo mudanças nas cozinhas não tá aí? é aqui, ó é isso aqui, não? aê tudo saindo conforme eu já imaginava olha o insalubridade tem mais tem mais cimenta talvez vambora mesmo ó, colocamos aqui o óleo nós achamos o salzinho aqui tem que ter certeza que isso é sal, mano condimento, preparo a base de sal pode ter areias e cimentos mas é tudo é sobre isso, ó nós vamos fazer de pouquinho ele gerou uma crosta de sal olha isso, gente olha aqui, ó bem de pertinho vai dar pra vocês estar vendo que ficou encruado mas aí nós vamos dar uma mexidinha vai dar tudo certo corre risco de comer um pouco de areia não tem água só tem água da caixa d'água quem trouxe água potável? a Natalá trouxe meia garrafa tá se a gente precisar pelo menos pra dar um negocinho tá jogamos aqui será que a gente joga óleo mas o que que você esquece? alguém trouxe isqueiro? ah não, velho alguém trouxe isqueiro ou fósforo? ninguém fuma, velho gente, se minha mãe tivesse aqui eu ia ter um fósforo, mano que minha mãe ela ia preparar não, aqui a gente tem nos primeiros socorros, amiga se eles não tiverem roubado se o meu pedreiro não tiverem roubado o meu isqueiro a gente, eu juro vai ter nosso kit primeiros socorros tem, tem eu falo, velho eu penso em tudo por que você não me dá o crédito? mas a gente vai no isqueiro mesmo ali, jogar a mão adentro deixa eu só ver se tá funcionando tem ah, isso aí pra mim já é fogo, amiga amiga, mas não pega pega não, se jogar ali não gente, calma eu não sistema uai, tem até um bolo aqui, rapaz não, gente isso é minha cara amiga, é dos meus pedreiros será que é de hoje? ah, não vou querer tá comendo, não hum, tá novinho ô, se você estiver assistindo esse vídeo eu vou só experimentar uai, que delícia brulhinha de bó só tem esse isqueiro, mano não acredito gente, é porque assim nós tínhamos pegado um isqueiro com o vizinho e aí o vizinho tinha emprestado um isqueiro pra gente e o isqueiro era novo agora ou de duas ou uma meus pedreiros tá usando isqueiro ou alguém pegou isqueiro porque ele nem era azul ele era rosa esse isqueiro não tá prestando, amiga amiga, a gente pode tentar fazer alguma coisa com ele, mano tá sem gásinho e você ainda tá usando o resto aí, né? o que a gente tá tentando fazer? tá ligando a vitória oi, amiga eu acho que você devia me agradecer depois, tá? porque eu que convenci as pessoas de desmentirem pra você ah, então entrou mesmo? amiga, não é porque nós pensamos que o muro ele tava, entendeu? é, quebrado mas na real ele não tinha sido construído é, a Julia achou que quebraram o muro os pedreiros só não tinham construído nossa, ou na hora que eu escutei o áudio da Julia chorando meu coração até assinou eu falei eu falei não, velho a vitória deve estar preocupada não vai nem assistir o filme direito e tem uma parte da Barbie que eu que eu não entendi nada porque eu fiquei só pensando e você não vai assistir Barbie? sim e é que você trocou o cinema com a gente pra assistir cineminha, bonitinho em cadeirinhas confortáveis? sim era por isso que você não podia estar aqui hoje, Vitória? sim, mas eu falei você não falou isso, velho no momento nenhum olha aqui, vocês já desconversaram beijinho, beijinho, tchau, tchau é isso aí, gente, ok tudo bem, a gente não trouxe isqueiro pra acender o fogão pra fazer pipoca ai, vocês esquecem tudo amiga, a gente falou a primeira ligação era porque a gente não sabia fazer nada sem você aí a gente te ligou pra você dar uma direção pra gente por onde começar só que você ignorou tá vendo? não, tá funcionando? não, não, tá começando com a gente olha tchau, viu, Vitória? eu desisto, de verdade eu desisto, mano eu desisto não, é porque trouxe uma comida mas não trouxe o isqueiro pra acender o fogo, mano da fogueira do fogão não, isso porque a gente tá pedindo a mãe das meninas pra mandar um Uber Moto pra trazer o isqueiro aqui pra casa vocês não estão entendendo, mano a gente vai chegar com a panaria preta na casa gente, cancela 10 reais vamos comprar o isqueiro, mano onde que eu vou comprar o isqueiro? de 11 horas da noite que eu vou comprar o isqueiro deixa pra lá então o colchão vou fazer tipo aqui coloca as descobertas é, pode ser pra fazer tipo um forro talvez melhore depois rasga ele também essas pedras não, por isso que eu falei pra gente forrar vai ser nessa parte aqui de cima bom o Igor, gente nada mesmo afeta ele nada abala ok, essa coberta foi eu que trouxe meu querido ó, gente não ele tá pegando as coisas tudo que ele não trouxe essa almofada aqui eu trouxe ó, Jury você inveja você vai começar a desmontar minha cama só porque você não tem uma cama mano, você tá no meio do formigueiro só pra te contar tipo assim olha isso daqui, mano eu tô de boa eu coloquei nossa, velho tô conseguindo acertar ela aqui acho que eu tenho que fazer exame de vista de novo melhor de tudo é que a gente mira num negócio Tumblr aí nós sempre faz o quê? mas ela quer ser Tumblr na casa eu jurei não tem como ser Tumblr nessa casa mas eu acho que quando a casa estiver prontinha arrumadinha a gente vai ter uma estética mais clean mas agora não dá, mano porque cada um tem uma estampa diferente e é o máximo que a gente vai conseguir a gente tá tentando amontoar tudo que a gente trouxe pra fazer um negócio reto já que o colchão não trouxe a bomba vai ficar mais fácil a gente poder sentar colocou o lençolzinho no podre da areia vamos embora no caminho da sua amiga ainda olha que Deus que hoje vai ficar confortável ó, tem mais coisinhas aqui, amiga isso é pra dormir ah, isso é pijama, né olha, gente eles trouxeram cobertinho olha só a minha que tem que ir pro chão a minha que tem que ir pro chão você tava escondendo esse tempo todo desculpa, galera eu esqueci gente, vocês acreditam que deu bom, mano por que tem um pau gente olha, gente isso daqui era a lenha do fogão do meu pedreiro, mano fogãozinho dele esquentar por que vocês são de mão gente gente, é porque eu falei é porque a gente tem que apagar as luzes pra não dar interferência tá vendo que fica muito claro ali ó, o projetor aí tem que apagar tudo pra não ter interferência se a gente tiver as estrelas esse vai ser meu próximo date com o Ezra eu vou trazer ele pro chão coitado aí a gente tem que apagar as luzes enquanto isso enquanto isso queira no chão a gente vai testar se deu certo pra ver como que vai ficar a sensação de tudo apagado com o projetor nossa, ela tá tão triste com esse cinema medo gente, vem vamos vamos embora nossa, não não tô acreditando que vocês vão ir um colado no outro pra isso, mano sério, gente é só uma luz ó, apaguei essa essas aqui tudo bem eu acho que nem vai dar uma estética tipo pá gente, mano melore, mano apaguei aquela o que? de olho esse cara ficou ruim ficou ruim é porque a foto por que que não tá de costas pera, seus idiotas mano é você que tá nessa casa peraí, ó tem que trancar aqui em cima não dou altura vai lá cá peraí, deixa eu trancar gente, eu não sei né, ó por que que a porta tá aberta não, trancam não, trancam não, aqui não tranca ela tem trinca tem que apagar lá em cima gente, é aqui a da cozinha a da cozinha aqui apagou ó, do quartinho não, essa daqui não não, aqui faz uma coisa aqui, pensa o momento vamos a lá de cima também vai dar interferência deixa eu deixar uma luzinha ambiente que aquela luz ali é amarela aí não, tudo tá aquela ali de luz, velho tudo cinema, tem luz no cinema? tem emergência que lindo peraí, tô caindo na areia eu não tô chegando na areia gente amiga ok olha as estrelas a lua simplesmente um fucking cinema gigantesco no meu muro vocês não estão entendendo e o melhor de tudo que tá refletindo na água da piscina amiga tá muito incrível olha o céu caraca vambora vambora não dá pra ver as estrelas nossa, gente vocês não estão entendendo tá tudo estreladinho refletindo na água gente amigas olha o cinema mano e o som do cinema o som do cinema meu Deus tá gente gente eu já descobri um novo desbloqueado na minha vida na minha casa até ela ficar pronta e ficar boa vou convidar as pessoas pra poder fazer cinema na minha casa gente juro pra vocês mano agora imagina a sensação da gente colocar umas luzinhas aqui vai ser o próximo rolê amiga não vai ser festa mais não vai ser vai ser o cinema da casa abandonada aí nós vamos colocar umas luzinhas aqui uma coisa bem a estéreca limpar a piscina deixar tudo limpinho colocar as boias todo mundo fica aqui tal coisas leves comidinhas coisinhas gostosas eu acho que eu vou convidar o aniversário ai vamos amiga bem ruim já já o aniversário dela essa semana por isso que ela tá pensando nisso ai eu achei amiga vamos ai a gente coloca umas luzinhas você vai limpar a piscina também ai não porque aí eu não quero trabalho gente o aniversário dela vai limpar a piscina pegar o balde a gente não tem essa ideia qual que é o filme diário de vampiro 12 ballarinas repúsculo nossa crepúsculo quem ama quem ama quem gosta de crepúsculo deixa aqui embaixo no comentário dorama não dorama não a gente já vê dorama sempre coloca sonic sonic eu acho que vocês deviam fazer homenagem ao meu aniversário essa semana e colocar a fronça coloca sonic fronça é meu aniversário mas ainda não chegou você gosta só do sono da vida real você não gosta da vida do desenho então o Wesley como é que está escuro eu não estou vendo eu comprei o isqueiro e o imposto o que? a sua cara não queima você sabe que enquanto a gente estava dormindo a gente mostrou que a gente pegou o isqueiro na casa das meninas e a mãe delas mandaram pelo uber moto deixa eu fingir que eu estou fazendo alguma coisa gente a gente pediu a mãe das meninas entregou a jura acabou de chegar o motoqueiro a sacolinha a sacolinha mano a sacolinha a gente de verdade não é porque não está dando para enxergar vocês o que o motoqueiro deve estar achando que ele está fazendo da vida dele mano uma hora dez meia noite o cara buscando o isqueiro olha o passageiro dele olha o passageiro dele ah não é porque esse vídeo ele foi para um rumo que eu não consigo nem mostrar para vocês mano sono né é um remédio mas gente eu juro dona Rose você é tudo ó coloca a Frozen por favor eu te entoro olha agora ama você trabalha o dia todo tem que se mexer um pouquinho também coloca documentário aí a casa abandonada gente vocês vão estar assim em breve nós vamos fazer o lançamento do documentário aqui na casa todo mundo assistindo aqui na piscina já falei tá lá tô leve vambora vambora que agora chegou na sisquerinha tá rolando cineminha ali coisas leves colocando Minions porque Minions é muito mais legal que Barbie só quem concorda tá respirando nesse momento nesse vídeo e agora vambora 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 netícia nós temos que aproveitar esse fogo mano esse fogo caraca alimentar no fogo trabalha os braçais gente não passam isso em casa mano peraí então homem nossa tem pouco fogo amiga tá apagando vambora cadê que não tá estourando gente vambora ué mas nem aqueceu a panela ainda ai tá ficando preto tá ficando preto ai pode deixar pode deixar amiga opra gente pera tá apagando eu pensei que dava mais cadê a madeira do pedreiro tá lá no cinema gente tem que colocar lenhazinha nossa você nunca foi pedreiro na vida vocês tem que tirar deixa eu fazer ai se você era tão bom por que você não fez por que você não fez gente eu juro é difícil amiga do Iga vocês não estão entendendo mas ele fica só dormindo e monitorando e quando ele vê que alguma coisa existe que ele pediu comida ele não vai comer nem um pouquinho olha tava começando a ir pra algum lugar tava começando a chegar em algum lugar é coisa mas gente juro eu tenho a moral pra fazer pipoca embora não pareça pelas circunstâncias que tá acontecendo mas minha pipoca é muito gostosa gente segunda tentativa amiga tá pegando fogo gente calma o fogo fluiu fluiu calma calma cuidado tá voando coloca a panela no meio do nossa é muito fumaça é muito fumaça olha o olho nossa senhora tá parecendo que ela tá na roça foi só banho né gente tira o isqueiro daí vai explodir mano ai meu olhar deu nossa amiga um fumaceiro um fumaceiro nossa eu vou chegar lá amanhã na faculdade e eu fumo não vou não não vou não vai Iga tá dando bom tá dando bom eu sou de apartamento gente nossa olha o cinema delas olha o cinema delas tem efeito especial sai de fumaça no cinema gente vai tá queimando tudo e a pipoca nada de estourar nenhum sinal de vida estourando olha 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 o barulhinho o barulhinho Igor tá dando nem pra mexer eita meu Deus vambora 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 critica aí porque eu fico deitado mas quando eu levanto eu resolvo tudo cuidado pra não queimar aí um fogo bem tranquilo e nada perigoso graças a Deus tá se quentando eita 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 tá quase abrindo ali tá vendo pipocada eita vambora nós vamos colocar o que? as não pra poder ficar pica nas galáxias vamos ver vamos ver vamos ver ó trouxe a vasilinha trouxe a vasilinha o machimilé pra nós fazer no foguinho let's go man agora sim estamos prontos depois chegando pera deixa eu virar a câmera mas não é pra filmar ele depois chegar ó gente eu juro uai 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 ele tem um pote só pra ele gente só porque ele acendeu o fogão mano sim gente é isso vambora temos suquinhos aqui coisas leves agora sim olha olha você não faz nada direito nossa eu pensei que tinha quase tinha olha aí pipoquinha colocou eita eita cadê o suquinho cadê o suquinho tá do seu lado aqui ó você derrubou uai cadê os copos só tem três só tem três não gente são sete são três copos pra sete pessoas como assim é isso eu vou dividir com isso vai revezando nossa que cineminha confortável né galera muito confortável coisas leves vambora vambora coisas leves a pipoca ficou boa o Igor tá monopolizou copo e a pipoca nossa gente o cinema tá mega confortável hein os pés tudo vai amigas tudo meme tá muito desconfortável e por que que o trem da minha piscina tá aqui olha só não tá falando a pena encostar as costas vai deitar com formiga gente juro eu nunca vou entender o quão aleatórios meus amigos são tanto o filme pra escolher a fuga das galinhas parece que eu tô na sessão da tarde é a mesma coisa claro que não é minha infância inteira amiga a minha também mas é porque tem tantos filmes eu não tô te enxergando tá só o fogo da larinha lá atrás ó gente juro não dá pra enxergar nada ó desliguei a luz pra vocês terem uma noção do tanto que isso daqui é escuro olha isso sério dá real pra ver o céu a única luz que tá acesa é aquela ali que vocês podem ver que é a luz lá do banheiro é a única que a gente deixou acesa pra pelo menos nem brinca é isso mesmo coisas leves coisas leves daqui a pouco dois minutos eu não dou dois minutos todo mundo dormindo quer que a gente não consegue ver filme de boa uma pra dividir pra todo mundo uma só dentro ó gente o que que é aquilo né mano ajuda ah mano acabou a pipoca ah não eu não vou acender o fogão de novo não eu acabei com ela sozinha eu acho amiga eu não vou acender aquele fogão de novo nem a pau tá ótimo tá ótimo gente sabe o que que é tem que fazer a sobremesa antes que o fogo acabe que eu não vou mais acender aquele fogão eu vou tentar vamos pensar eu trouxe uns palitinhos eu pensei em tudo mano cuidado aí que tá muito escuro olha o avião o cinema não tem esses efeitos sonoros aí não gente olha lá vamos embora gente a Natália nem pisca no cinema já o Igor só come e se eles vão voltar dois minutos ele vai ter desmaiado porque ele se alimentou e ele dorme amiga você tá gostando do cinema? tô amiga tá melhor que a minha televisão é que eu tô achando melhor do que a gente ficar pagando cinema mas agora é isso a nossa vida vai ser essa agora eu não posso não eu não posso não eu não pago em tempo também eu sempre sou essa sua merda ô gente juro sempre vai ser eu e a Letícia na comida sempre cadê? deu certo? ui esquentou? ó deu uma demitida? deixa eu ver amiga você mordeu muito pro fundo não essa eu vou não vem tá intoxicando o problema é que esse palitinho de dente esquenta primeiro nosso dedo depois o marshmallow é porque não vai esquentar ele todo tem que ser aos poucos esquenta o molde esquenta o molde pera dá uma fincada aqui até tento né ó vamos pôr ele de lado boa de lado né é porque o palito é pequeno né pois é ah não tem como esse é perfeito tudo né tá esquentando o dedo depois esquenta o marshmallow nossa essa fumaça tá roxo ela tá indo pra dentro dos meus tímpanos mano eu acho que a gente tem que sentar mano nossa mas não cabe doce no meu tijolo pera o brilhinho dele começando a derreter ó hum tá mesmo o meu não tá nem ó véi tá todo mundo nem aí pra gente olha lá todo mundo no cinema bom a Ana não tá muito feliz com aquele cinema porque qualquer coisa tá mais interessante do que o cinema o Carlos o Carlos daqui a pouco ele tá dormindo a Natália nem pisca o Igor só come tá dando tá dando tá dando nossa o meu não tá dando nada Letícia ou se for o seu tá melhor você tem que se humilhar você tem que enfiar a mão lá dentro que é mal dedo juntar um nossa mano se tivesse um biscoitinho olha lá começa a queimar o dedo entendeu nossa por que que não colocaram o palito de churrasco não eu também quero saber quem que foi eu trouxe uns palitinhos eu pensei em tudo mano nossa o seu tá muito legal mano ai tô com inveja calma meu meu tá queimando o dedo caraca caraca ai tá queimando muito mano aí ó começou amiga tem que ter muita persistência ah não mano isso tem que é foda tudo nessa casa tem que ter persistência tudo aqui é mais uma persistência mano enquanto isso tá rolando a fuga das galinhas ah não mano juro quer testar isso hum tá dando crocantezinho dá olha aqui ó ele tá começando ó hum pra se esticá-la hum tirando a fumar que tá vindo meu olho tô com um cheiro de frango que delícia assim machimelo quente é mais gostoso do que normal é a primeira vez real que eu gostei de todos os tópicos de comida que a gente fez nesse vídeo aqui verdade tipo assim o sal e a sobremesa ficou bom nossa muito melhaça cegueira da fumar gente eu falei que vocês que ia acontecer isso mano a Ana tá fingindo que tá gostando do filme o melhor de tudo é que o Igor ele já foi de rastro pra cima desde o início do vídeo vocês sabem né eu falei que vocês que ele ia comer ela passou 10 minutos ele tá assim agora quem me surpreendeu que tá dormindo pisca Natália ai amiga eu fui da gasolina o Carlos mano olha o Carlos olha a situação do meu amigo velho tá dormindo esticado porque não tem como fazer muitas coisas também por isso que meus amigos me odeia vai dar amanhã o Carlos no whatsapp falando velho sério eu tô indo trabalhar quadrado eu odeio áudio bom que bom que o carinha tá passando porque eu tô pagando ele é pra isso mesmo é isso minha então a Letícia não sai daqui ela já comeu pagando eu sigo me humilhando por um marshmallow ela pegou todos os marshmallows do pacote meu amigo eu tô contagem olha é isso gente vamos embora let's go cineminha pra que mano cinema em casa vambora não vi bosta nenhuma desse filme já tá quase acabando não vi bosta nenhuma gente eu sou muito operativa pra assistir as coisas então fica parada eu vou confessar pra vocês pra eu ficar parada concentrada tem que ser uma coisa que me entete muito tipo minions fuga das galinhas não vai me deter eu já vi 30 vezes também não entete a Letícia né vocês viram só tá nós duas aqui mano eu juro era pra gente tá dentro daquele mood ali mano mas eu nem estou dentro de gente gente hoje eu tô sem a minha companheira que nunca dorme mas por incrível que pareça a Natália hoje mano ela tá sendo guerreira e ela não dormiu até agora tipo o filme já tá quase acabando porque sempre sobra tipo sei lá eu e a Vitória em qualquer rolê que seja depois das meia-noite sempre sobra eu e a Vitória tipo acordada sempre e aí a Natália tá acordada gente olha lá é a primeira vez na vida um marco histórico amiga é a primeira vez que você tá acordada primeira vez que eu te vejo acordada depois das meia-noite eu prometi pra mim mesmo eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apoiar eu jurei pras gado hoje eu te juro mano a Letícia parou de comer amiga até a galinha namora o senão até a galinha acabou de me beijar olha hoje eu durmo cedo eu gente ela tá muito derretida eu descobri como deixar a Natália acordada colocar a fuga nas galinhas toda viagem que eu vou fazer agora com a Natália eu vou colocar a fuga das galinhas pra ela ficar acordada que é só isso mano olha lá santuário das galinhas velho o menino por que que meus amigos é assim mano ah não acabou acabou mano o melhor de tudo é o negócio refletindo na piscina mano ó lindão é isso amiga agora nosso rolê na casa é esse mano cineminha coisas leves da próxima nós traz comida pra não precisar acender o fogão tá mais coberta né eles tão cagando pra gente amiga sempre mas é isso eu fico morrendo de dor de acordar eu não acorda gente ó bora bora acabou o cineminha todo mundo trabalha amanhã vá todo mundo proletariado acorda a terça amanhã faculdade entendeu vai treinar todo mundo é isso vambora vambora você tem que jogar peteca amanhã mas é isso gente espero muito vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham gostado de acompanhar com a gente essa experiência da gente viver no cinema no muro vocês acharam que a gente não poderia criar mais nada nessa casa abandonada nessa casa podre do jeito que ela tá nas circunstâncias que ela tá a gente criou o cinema no muro e agora virou a nova atração dessa casa tá bom espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like se vocês quiserem mais vídeos desse comenta que vocês querem que a gente faz o cinema tipo dentro da piscina tipo assim a rua a gente montando tudo bonitinho tá bom é isso gente muito obrigada por terem assistido beijão até depois tchau a minha casa abandonada nem é tão podre assim gente dá pra fazer um cinema mano vambora